Na Nova Zelândia foram encontrados corpos de duas crianças dentro de malas. A polícia informou que as identidades das crianças foram confirmadas, mas seus nomes não foram divulgados a pedido de suas famílias. Os detetives continuam investigando as mortes que abalaram o país desde que os corpos foram encontrados, em 11 de agosto de 2022. Mas como essas crianças foram encontradas? E quem pode ter cometido esse crime? Vem pro vídeo, logo após a vinheta. Tudo aconteceu após uma família desavisada comprar um trailer cheio de itens abandonados, incluindo as malas, em um leilão de bens abandonados de uma unidade de armazenamento da cidade de Sutra Alplein, a maior cidade do país. O leilão foi online e a família que arrematou o trailer acabou fazendo essa terrível descoberta, quando começou a verificar o que tinha adquirido com a compra. Assim, encontraram as malas com os restos mortais das duas crianças, e imediatamente ligaram para a polícia, por volta de 1 e meia da tarde, do dia 11 de agosto de 2022. A polícia concluiu que a família que comprou as malas não teve ligação com as mortes. Além disso, eles receberam apoio para ajudar a lidar com o trauma. As crianças tinham entre 5 e 10 anos, e estavam mortas há vários anos. Segundo a polícia, as malas foram guardadas por pelo menos 3 ou 4 anos. Para que as identidades das crianças não fossem reveladas, um legista emitiu uma ordem para não divulgar nenhuma evidência que possa levar a essa revelação. No dia 22 de agosto de 2022, a polícia de Seul, capital da Coreia do Sul, disse ter localizado uma mulher que acredita-se estar relacionada com as crianças. Os registros de imigração mostram que a mulher não identificada na casa dos 40 anos chegou à Coreia do Sul em 2018. Mas não há registro de sua partida desde então, disse o funcionário da Agência Nacional de Polícia em Seul. A mulher nasceu na Coreia do Sul, e depois se mudou para Nova Zelândia, onde obteve a cidadania. A polícia da Nova Zelândia suspeita que a mulher possa ser a mãe das crianças encontradas mortas, já que seu endereço anterior na Nova Zelândia foi registrado em uma unidade de armazenamento, onde as malas foram guardadas por anos. A polícia está verificando horas de imagens de câmeras de segurança. Mas momentos-chave já podem ter sido apagados devido ao atraso entre a morte das vítimas e a descoberta dos corpos. Tanto a unidade de armazenamento quanto a propriedade para onde as malas foram levadas foram minuciosamente examinadas por especialistas forenses. E aí? Você acha que a possível mãe das crianças pode estar envolvida na morte delas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Obrigada por assistir esse vídeo.